Então pessoal, Valberweiss aqui na Voz, vídeo bem rápido, só para manter vocês informados, e no vídeo de hoje temos atualizações disponibilizadas para que você atualize seu lindo e maravilhoso Xiaomi, temos atualizações Beta 2, ou seja, aparelhos que receberam atualizações em todas as regiões, aparelho que muitos desdenham, mas está aí, prontinho para ser atualizado em várias regiões, ou seja, link download, já sabe, comentário fixado. Começamos e está aí, Redmi Note 12 Pro 4G, região Turquia, recebendo a HyperOS em sua compilação de número 1.0.9.0, notem que ele chega com o patch de segurança para setembro de 2024, preste muita atenção na linha Note 12. Poco M6, que é o mesmo Redmi 13 na região Taiwan, também foi atualizado, por aqui a compilação chega com a numeração 1.0.5.0, patch de segurança setembro de 2024. Tivemos atualizações também disponibilizadas para o Xiaomi Pad 6 Maxi, está aí, região CN, 1.0.13.0 é a compilação, e notem que tivemos atualizações para o Xiaomi 12 Pro na região Turquia, a HyperOS 1.0.6.0 é a compilação, e notem que tivemos atualizações também para o Xiaomi 13 Pro. Por aqui a compilação é de número 1.0.10.0, região Mi, a região global padrão, e notem que esse aparelho chega com uma changelog enorme por aqui, então, bastante mudanças para esse dispositivo junto a esta atualização. Agora prestem atenção porque tivemos atualizações também para o Xiaomi 12 Pro na região Taiwan, Taiwan, ou seja, vem sendo atualizado em várias regiões. 1.0.6.0 é a compilação patch de segurança para setembro de 2024, e está aí, como vocês estão vendo, ele também recebendo na região Rússia. Notem que a mesma compilação aparece por aqui, e está aí com patch de segurança para setembro de 2024, notem que ele também recebe na região Indonésia, mesma compilação, patch de segurança também para setembro de 2024, notem que ele também foi atualizado na região Indiana, mesma compilação, e notem que ele recebe na região Mi. Ou seja, se você tem um Xiaomi 12 Pro, que a galera pergunta bastante, todas as regiões foram atualizadas, e se você não recebeu via OTA, é só ir buscando por atualizações ao longo do dia, que ela vai aparecer para você, beleza? Notem que tivemos atualizações também para o Xiaomi Mi 11, que é o mesmo Xiaomi 11 Lite 5G NE, por aqui, ele foi atualizado na região CN, HyperOS 1.0.5.0 é a compilação, notem Xangelog enorme, várias mudanças junto a esta atualização, e está aí o Redmi Note 13 4G NFC, a região é Rússia, a HyperOS que chega por aqui é de número 1.0.6.0, já com patch de segurança para setembro de 2024, e notem que o Xiaomi 12 Pro, região CN, também atualizado, a base está aqui para todas as atualizações globais, e notem que chega com uma Xangelog também gigante, com várias mudanças. notem que tivemos atualizações para o Redmi Note 14 Pro, região CN, HyperOS 1.0.7.0, notem que tivemos também para o Xiaomi Redmi Note 12 Pro 4G, região Turquia, por aqui a compilação é de número 1.0.9.0, e notem que tivemos atualizações também para o Poco M6, que é o mesmo Redmi 13 na região Mi, a região global padrão, HyperOS 1.0.7.0 é a compilação, e notem que o patch de segurança por aqui já é para setembro de 2024. Poco Pad também foi atualizado na região Indonésia, está aí a HyperOS em sua compilação de número 1.0.9.0, notem que o Xiaomi 13 Ultra também foi atualizado, 1.0.12.0, região Mi por aqui, recebe com patch de segurança para setembro de 2024, e está aí para que você teste caso queira, lembrando, não ficou legal no nosso Redmi Note 13 4G, mas se você já quiser testar a nova atualização da HyperOS 2.0, que é a Beta 2, você já pode atualizar, e notem que está aí como vocês estão vendo, não é aconselhável para quem está utilizando o Android 13. Ficou muito bacana, no Poco X6 que eu tenho aqui, Redmi Note 13 Pro Plus também ficou bacana, mas no nosso Redmi Note 13 4G não ficou legal, beleza? Então está aí, vai estar tudo na descrição para que você atualize o seu dispositivo. Um forte abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!